O América venceu o CSA ontem no Independência e garantiu presença no G4 do Brasileirão Série B. O primeiro gol do América saiu aos 32 minutos. Luciano Castan tentou cortar e acabou encobrindo o goleiro Bruno. Gol contra, América 1 a 0. Logo no início do segundo tempo, também de cabeça, só que desta vez para o lado certo, Rodrigo Pimpão deixou tudo igual para o CSA. Mas não demorou para o América desempatar. O zagueirão Messias pegou o rebote e fez 2 a 1. Já no finzinho do jogo, Guilherme, um velho conhecido da torcida mineira, entrou em campo para fazer sua estreia. Com o resultado, o América está no G4 da Série B. Acho que entre mortos e feridos ficou de bom tamanho, acho que merecemos a vitória. Fica o senão de não ter ganhado com um pouquinho mais de tranquilidade, um bom volume no primeiro tempo. Segundo, a gente não teve tanto, até pela questão física, mas a gente está buscando essa melhoria no último terço, esse acabamento, esse último passe, a escolha, para a gente poder ganhar os jogos com mais tranquilidade.